E aí galera, Alexandre Labs aqui, e hoje vamos falar de Black Meat Wakung, esse jogo que quebrou a internet, ontem ele ganhou um novo gameplay, eu ainda não assisti, deixei pra conferir aqui junto com vocês. Muita gente falando muito bem do jogo, muita gente não acreditando inclusive que o jogo de fato existe, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? Como é do gênero RPG de ação, que é meu gênero favorito, então acho que é bacana trazer aqui pra gente conversar, beleza? Espero que vocês gostem, as redes sociais do canal na descrição, lives lá na plataforma roxinha, se você é novo por aqui fica convite pra se inscrever, pra não perder nenhum vídeo, é só ativar o sininho do YouTube. Dito isso então, vamos ao vídeo. Bem meus amigos, eu tô aqui no site do Eurogame e vou comentar algumas coisas com vocês antes da gente ir direto ao gameplay, ok? Então eles começam falando que Black Meat Wakung está de volta com mais um trailer que promete deixar os olhos arregalados. Esse jogo pintou em agosto de 2020, está sendo produzido pela chinesa Game Science, ela mostrou o seu primeiro gameplay, né? Do Black Meat Wakung, que deixou muitos de queixo caídos, como é habitual na internet, meio mundo disse que era farsa. Pois é, o gameplay foi tão impactante, chocou tanto a internet, né? Teve acho que mais de 2 milhões de views, assim, em questão de um dia. Foi um negócio, assim, absurdo. As pessoas passaram a duvidar de que o game realmente estava rodando, de que o game existia. E na época a equipe acabou tendo que provar que o gameplay era real. Tem até um tweet mostrando o desenvolvedor jogando, mostrando que de fato o jogo existe, rodando ali e tudo mais, né? Pra vocês verem como o gameplay chocou bastante, né? E agora apareceu um novo vídeo, ok? Então eles dizem aqui, olha, a equipe deixou um aviso de que o vídeo foi feito a pensar especialmente nessa festividade e não representa um enredo que terá as oportunidades de cobrir quando você jogar o jogo. Ele está pensado, pelo que eu entendi, acho que esse jogo está pensado pra chegar ali mais ou menos em 2023 para as plataformas da nova geração, PS5, Xbox Series X e também PC, ok? Então vamos dar um confere aí, vamos ver se é tudo isso mesmo, esse novo vídeo. Vamos ver se esse gameplay está promissor, quanto todo mundo está dizendo, meus amigos. Eu estou bastante curioso, imagino que vocês também. Vamos dar uma olhadinha. Paisagem legal. Lembra até uma pegada do Sekiro, né? A ambientação do Sekiro. Por enquanto muito focado na ambientação. Esse início lembrou bem, né? O Sekiro. Umas criaturas estranhas. Esse game é chinês, né, pessoal? Provavelmente focado na cultura chinesa. Ó. Combate frenético. Parece ser um boss ali, hein? Olha o tamanho dessa criatura. Olha isso, cara. O cara fez um pé em quatro, em quatro caras ao mesmo tempo. Olha aí. Vocês viram o cenário explodindo? Olha as criaturas que ele enfrenta. Para quem curte a Insect Glaive do Monster Hunter, essa arma dele, né? Está com um gameplay que lembra bastante, né? Só que parece que está ainda mais aprimorado. Nossa. Você viu o Parry? Parece ser o gameplay contra um boss, né? Cara, o gameplay desse jogo parece que está insano de bem feito. Parece que está muito frenético. Muito bom, viu? Numa... From Software da vida. Esse jogo se diz que tem uma pegada Souls, tá? Será que já acabou? Esse toalhão é tão... Ele é menorzinho, né? Mas o negócio está tão intenso que parece que passa até rápido. Será que é outro boss? Aquele não era boss? Parece que temos outro boss agora. Ah, acho que... Pode ser um boss, mas eles não... Só mostram, né? De relance. É, meus amigos. Vou deixar de ir passando de fundo aí. Novamente. Enquanto eu teço alguns comentários finais, né? Com vocês. Mas, caras... Tudo que esse jogo mostrou até o momento... Essa Game Science... Está muito, né? Muito forte. Para um game indie. Que tem poucas pessoas aí. Um estúdio que... De certa forma é novo no mercado. O que mais me empolga, meus amigos, é que aparentemente a China está querendo entrar no mercado de triple A's, né? No mundo dos games. E se um estúdio não muito conhecido está fazendo algo desse nível, Vocês conseguem entender o quanto a China pode ter um impacto brutal na indústria de games? Caras, que bom! Porque não é um negócio que está apostando naquilo que é a modinha do momento, né? É jogo de tiro, jogo de Battle Royale. Não! É um actual RPG. Movimentação sinistra. Combate sinistro. Ação. O tempo todo. Parece que está muito fluido. Estratégia pura. Cenário quebrando. Caras. É bom a gente sempre ter o pé no chão, né? Depois do Cyberpunk aí. Pé no chão. É o mais certo. Mas... O que a gente está vendo é gameplay. Não parece ser demo forçado. Não parece ser... Sei lá. Não parece ser um negócio criado só para chamar a atenção, né? Tanto que depois ele mostrou o gameplay lá naquele tweet que eu mostrei para vocês, né? O jogo é impressionante. É um jogo que a gente realmente tem que manter no nosso radar, né? Agora, eu fico realmente empolgado com o que a China pode trazer para a gente em termos de jogos no futuro, né? Se um estúdio deles está fazendo isso aí. Se a China entrar de verdade no mercado de games, meus amigos, eu acho que pode vir muita coisa boa e pode surgir uma concorrência pesada. Vai ser muito bom, tá? Gostei muito do que eu vi nesse novo trailer do Black Meatwakung. Gostaria muito de saber também a opinião de vocês aí nos comentários. Não esquece de avaliar esse vídeo com um likezinho aí, se você puder dar essa moral. Se puder compartilhar com outros amigos, eu agradeço demais. Se você é novo por aqui, fica um convite para se inscrever no canal. E é isso. Eu vou ficando por aqui. Espero ver vocês nos próximos vídeos. Forte abraço. Valeu e... Fui! 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 Tchau.